Você estendeu a mão pra uma pessoa e milhares de pessoas estenderam a mão pra você. A campeã do BBB 23 é você, Amanda! Amanda foi consagrada como a grande vencedora do Big Brother Brasil 23. Nesta terça-feira 25, a Cistern conquistou 68,9% dos votos contra 16,96% de Aline Whirley e 14,14% de Bruna Grifal. E já pode comemorar porque ela está milionária. A médica levou o maior prêmio da história do reality, a bagatela de 2.880.000 reais. Nessa edição, também teve a final com menos votos. Foram menos de 77 milhões de votos. E aí, gostaram que Amanda foi a grande campeã dessa edição? Me diz nos comentários sua opinião. Se inscreva no canal e avalie o vídeo. E aí